A ausência de diretrizes estratégicas definidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, erros na distribuição do auxílio emergencial, falta de transparência e piora da dívida pública. Essas são algumas das falhas apontadas pelo Tribunal de Contas da União, cometidas pelo governo federal durante este ano. Não vou falar de mim, mas não é rei nenhum, não é rei nada. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Real Confesso, sempre lembrando que é uma série em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto. Nessa série, estamos refletindo sobre os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu a partir da declaração da pandemia em nível mundial. Quero sempre lembrar aos amigos e amigas para curtir nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, porque é muito importante essa interação para ajudar na divulgação do nosso trabalho em todas as plataformas com a Machado Podcast. É importante que sigamos juntos realizando esse trabalho. A análise feita pelo Tribunal de Contas da União aponta que o governo Bolsonaro foi omisso, ineficaz e cometeu abuso de poder na gestão da pandemia da Covid-19. Com a chegada do novo coronavírus no Brasil, no início de 2020, o Tribunal de Contas da União criou o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 e iniciou uma série de ações para fiscalizar como é que os gestores públicos estavam respondendo à pandemia. Ao se debruçar sobre o tema, os técnicos do órgão acabaram por flagrar uma série de malfeitos do governo Bolsonaro, que constituem um importante conjunto de evidências de como o atual presidente e seus ministros foram omissos na preservação de vidas. Os relatórios elaborados pela corte ajudam nos trabalhos da CPI da Covid-19 no Senado e preocupam, melhor dizendo, a Casa Civil da Presidência da República, que mencionou as auditorias do TCU no documento em que listou os crimes do executivo na pandemia e que deu origem a esta série Real Confesso. Não é para menos, afinal, os técnicos do TCU identificaram, por exemplo, que em dezembro de 2020, nove meses depois de declarada a pandemia, o governo federal ainda não havia estabelecido um planejamento minimamente detalhado para enfrentá-la. Ainda segundo os técnicos do órgão, houve abuso de poder, ineficácia e omissão reiteradas vezes. O relatório concluído em abril deste ano apontou que o governo Bolsonaro chegou a alterar documentos para fugir da responsabilidade de liderar as ações de enfrentamento ao vírus, repassando-a aos estados e municípios. No mesmo documento, o tribunal aponta que o Ministério da Saúde chegou ao cúmulo de enviar a mesma quantidade de medicamentos para intubação a todos os estados, sem levar em conta que algumas unidades precisariam de uma quantidade maior que outras. Outra descoberta do TCU é a de que a omissão na preservação de vidas não foi exclusividade do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Outro relatório recomendou a abertura de um processo para averiguar a conduta do ministro da Defesa, general Braga Neto, na época em que ele estava à frente da Casa Civil e coordenou o Comitê de Crise do governo. Segundo reportagem do Estado de São Paulo, o documento aponta graves omissões do general, incluindo a de não ter contribuído da forma que seria esperada para a preservação de vidas. Além disso, o governo se importou tão pouco com a vida dos brasileiros que não previu recursos para o combate à pandemia no orçamento de 2021. O governo não se preparou para a possibilidade de piora da pandemia no início de 2021, mesmo diante das experiências de outros países que enfrentavam um aumento no número de casos da Covid-19. Após redução das medidas restritivas anteriormente adotadas do aumento da circulação de pessoas no Brasil, em virtude das festas de fim de ano e do verão, apontou o Tribunal de Contas em abril passado. A lista de malfeitos segue de maneira que parece não ter fim, passando ainda por atraso no pagamento do auxílio emergencial e falta de transparência, entre outros. Por isso, as informações coletadas pelo TCU são analisadas com atenção pelos senadores que compõem a CPI da Covid. Acompanhamos tudo dos relatórios do TCU e do MPF e acompanhamos as denúncias. Vamos atrás de cada uma. O relatório do TCU é muito rico. Vai ser uma base importante para os trabalhos na comissão, segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Por hoje era isso. Aguardem os novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí